Nos anos 80, 1984, 3, 4, ali, a gente começou a curtir as equipes, porque as equipes foram para o rádio. Cara, a rádio que a gente ouvia era a Band FM, tá? Eu ouvia Jovem Pan até, porque tocava também Black Music, tocava os... Hoje chamam de original Funk Music e tal, né? Jovem Pan tocava, cara. Legal, cara. É. E a Band, né? E a Band que veio com a proposta mesmo de ser uma rádio Black, mas de uma forma mais... Aí trouxe as equipes. E, meu, aquele pra gente foi sensacional, né, meu? Sim, sim. As músicas tocando no rádio, você podendo gravar. Porque antes das equipes, você ficava esperando de madrugada pra você gravar no cassete, né, a música. Pô, aquele rolê todo, né? Carame, mano. É, exato. E o cara sempre falava no final da música. E hoje trabalhando no rádio, eu sei como é isso. Hoje ninguém mais grava do rádio, né? Mas naquela época, pô, cara... Então, assim, quando veio, vieram as equipes pro rádio, aí a gente se apaixonou mesmo. Que, pô, a gente começou a fazer bailinho, né? Então a gente começou, pô, vamos fazer bailinho que tinha as equipes e tal, os caras mais velhos já tinham. A gente começou a fazer. E fazia o quê, cara? Gravava as músicas do rádio e nisso era bom pra caramba. A coisa que eu mais era bom era nisso, de gravar, fazer organização com os cassetes e tal. Dava sorte também pra gravar. Tem umas músicas que só eu tinha no cassete. Não tinha grana pra comprar disco, velho. Não tinha. É, eu era uso, cara.